Você não ama assistir o Bob Esponja? É claro que eu adoro assistir o Bob Esponja É divertido esse desenho É mesmo Esse DVD aí é muito bom É sim Oi Posso saber o que vocês dois estão fazendo? O que vocês estão assistindo? Bob Esponja É o nosso desenho favorito Junto com pica-pau e chá ao carneiro Sim, nós amamos ele Ah, mas Vocês dois já não estão crescidos para assistir isso? Claro que não É para todas as idades É sim, é livre para todos os públicos Ah Mas como assim? Vocês já estão quase adultos E você fica assistindo desenho infantil Hum Você também vê desenho É claro que eu só assisto desenho como os Simpsons Porque eles são bem mais inteligentes Ah, mas o Bob Esponja também é legal Sim, o Simpsons também tem umas piadas bem engraçadas também Ah, ah Temos de uma coisa É Sabe A idade não importa O que importa é a diversão mesmo O que importa é a diversão Sabe Macuinha Eu acho que você tem razão A idade não importa Porque você ainda pode continuar assistindo Assistindo desenhos, não é? Porque A idade não importa Mas você ainda pode se divertir É mesmo Eu amo assistir Hehehe Bob Esponja Hum Ok.